Os mais de 30 mil gremistas que foram ao Olímpico na ensolarada tarde de outono devem ter pensado que o raio não cairia duas vezes no mesmo lugar. Afinal, o time grande não perde duas seguidas em casa. Será? O Grêmio bem que tentou superar o trauma. Até marcou o gol da esperança. Mas o Caxias veio decidido a voltar para casa com o título do turno. E já já decretou a derrota gremista. No segundo tempo foi o duelo do desespero. Contra a organização. E aí deu a lógica. Vitória do Caxias, campeão do turno. Quanto ao Grêmio, raios e trovoadas. Vitória do Caxias, campeão do Caxias. Vitória do Caxias do Caxias. Vitória do Caxias. E aí